Bom, moçada, eu vou ensinar vocês a fazer feijão. É uma receita que você vai falar, poxa Perrone, feijão? Para que eu quero aprender a fazer feijão? Feijão é uma coisa que todo mundo acha que sabe fazer e quando faz, fica aquele caldo ralo, aquele caldo sem gosto. Eu vou ensinar você a fazer um feijão que depois que você fizer, você nunca mais vai querer comer outro feijão, meu. Bom, galera, o que eu preciso aqui? Eu preciso de uma panela de pressão e feijão. Bom, o feijão é o seguinte, o ideal é você deixar ele de molho de um dia para o outro. Para que? Porque você vai deixar esse grão mais mole. Eu, no caso, não tive tempo, então eu não deixei. A cocção vai ser um pouco mais demorada, mas não tem problema, vai ficar bom do mesmo jeito. Isso não vai influenciar no resultado final do negócio. Então, assim, eu vou precisar de cebola e um pouco de óleo para a gente ir refogando a nossa cebola. Então, um fiozinho de óleo só para cobrir aqui embaixo. Eu vou colocar a nossa cebola. Então, eu tenho aqui paio, linguiça calabresa, mais uma linguiça calabresa e bacon. O que a gente vai fazer? Eu vou cortar essas linguiças em rodelas, rodelas finas ou rodelas grossas, aí vai ao gosto. A gente coloca aqui, dá uma refogada, uma semi-cozinhada nisso. Depois, a gente vai adicionar os demais ingredientes. Então, vamos lá. Eu vou dar uma mexida aqui de leve. Bom, eu vou entrar aqui com paio. Esses ingredientes que eu estou colocando, não é obrigado a colocar. Não gosta de paio, não gosta de calabresa, só quer fazer o feijão. Não tem problema nenhum. Eu estou falando para você colocar o que você quiser, porque o feijão é seu. Para você depois não vir perguntar nos comentários. Ah, eu posso colocar paio, posso tirar, não sei o que. Faz o feijão do jeito que você quiser. Eu estou fazendo do jeito que eu gosto de fazer o meu feijão. Aqui eu estou colocando a linguiça calabresa. Eu vou fazer meio quilo de feijão. Então, na verdade, um paio e uma linguiça é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Agora eu vou colocar aqui um pouco de bacon em cubos. Isso daqui faz toda a diferença. Isso daqui vai dar um gosto peculiar no seu feijão. Agora a gente dá uma mexida. Deixa tudo isso dar uma bela de uma refogada. Você vai ver que nessa parte a sua casa já vai estar exalando o cheiro de feijão. Por último, eu vou colocar alho picado. Por que por último? O alho é uma coisa que queima muito rápido, muito rapidíssimo. Então é a última coisa que você vai colocar antes de agregar os demais. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar nosso feijão. Mais ou menos meio quilo de feijão. Vou deixar esse feijão dar uma refogada. Bom, agora vem um dos problemas. Tem gente que deixa o caldo muito ralo, é porque coloca muita água. Então é o seguinte, está vendo essa medida aqui? Está vendo essa medida aqui da sua panela de pressão, esse parafuso? Toda panela tem um parafuso. Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a água e vai colocar para meio quilo. Até o parafuso. Só mais um pouquinho. Eu tenho aqui cominho. Tem gente que tem a versão a cominho. Eu gosto muito de cominho. Então aqui você pode colocar o cominho a gosto. Mas coloca pelo menos uma pitada de cominho que dá um sabor diferente. Eu vou colocar também coentro. Ah, eu não gosto de coentro, eu prefiro salsinha. Então põe a salsinha. Não precisa pôr coentro. Mas coentro também dá um gosto diferente no seu feijão. Não põe muito, porque coentro costuma roubar a cena. Então põe a gosto do freguês. Eu gosto de uma quantidade razoável. Não precisa picar muito, porque ele vai se dissolver ali na hora que ele pôr para pressão. Joga seu coentro. Aqui eu tenho louro. E agora vem o meu segredo. Eu gosto de deixar meu feijão meio defumado. Então o que eu uso? Um pouco de barbecue. Não coloca muito, coloca um pouquinho. Isso vai ajudar o caldo a engrossar. E você vai ver que dá um gosto bem diferente. Então vamos lá. É bem pouquinho, tá vendo? Olha como é pouco. A gente dá uma mexida. Eu não vou colocar sal. Eu vou deixar para colocar o sal depois que estiver pronto. Daí eu coloco a quantidade razoável. E aí pode acontecer, dependendo do fogo, dependendo da chama do fogão, que pode acontecer. Ele ficar mais seco. Ele ficar mais seco. Ele ficar com mais caldo, menos caldo. Então depois que a gente abre, se ele tiver evaporado muita água, a gente ainda pode completar mais um pouco de água. Ele vai continuar bom do mesmo jeito. Aí a gente deixa ele no fogo mais uns 10, 15 minutos. E não tem segredo. Se você colocar o sal, pode acontecer de água evaporar, salgar todo o teu feijão. E aí não tem volta. Então vamos lá. Eu vou tampar minha panela de pressão. A hora que criar pressão, eu vou abaixar o fogo. Primeiro em fogo forte, até pegar pressão. Começou a pegar pressão a panela, bota o fogo no mínimo, uma chama bem ralinha mesmo. E deixa lá por 40, 45 minutos. Depois disso, a gente vai abrir, vai ver se está bom o grão. Se o grão estiver bom, a gente fecha de novo e deixa mais uns 10. Aí vai de 10 em 10 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho